Entre os anos 1304 e 1321 foi lançado em três volumes a obra Divina Comédia por Dante Alighieri. O escritor nasceu em 1265 em Florença e é considerado um dos maiores poetas da história. O poema é escrito em tercetos, isso significa que a última palavra do primeiro e terceiro verso rimam entre si. Dante foi embaixador na corte do Papa Bonifácio VIII e com esse desenvolveu uma profunda rivalidade. O Papa resolveu dar um comunicado que Dante estava sendo culpado de corrupção e de oposição a mulher. Ele foi condenado a pagar uma imensa multa, mas como não se apresenta o tribunal, foi sentenciado a queimar na vulgueira. O escritor resolveu ficar em Zílio em Roma e ficou nessa situação durante 20 anos. Foi nesse tempo que a Divina Comédia foi escrita. A obra sofreu influências, muito filósofo católico Santo Resequino e também dos dígitos filósofos gregos como Aristóteles e Pitágoras. Dante anunciou cerca de 12 obras durante toda sua vida. A comédia está dividida em um prólogo e três partes, sendo o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Todas constituem de 33 cantos, o que difere é a quantidade de versos, como o Inferno, que possui 4716 versos, o Purgatório, que possui 4755 versos e o Paraíso, que possui 4754 versos. No ano de 1321, poucos dias depois de acabar sua obra, Dante morreu, provavelmente vítima de Malar. Foi enterrado na igreja de São Pierre Maggiore, repartizado por São Francisco. Os volumes influenciaram inúmeros artistas, como Johannes Stroudna, Sandro Boicelli e Salvador Dali. Até mesmo o teatro e a música sofreram influências, como o compositor russo Piotr Tchaikovsky e o maestro e compositor alemão Richard Wagner. E no mundo eletrônico inspirou as franquias do jogo Devil May Cry. E alguns estudiosos consideram que a Divina Comédia se encontra no mesmo patamar que importantes poemas, como a Ilíada, a Enéida e os Lusíadas. A Inéida e os Lusíadas